na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maço terapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery, nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos cabeleneiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças. Ai que fome, os mais deliciosos lanches e a saída cidade. Na vinte e oito de outubro, de frente a Caixa Econômica. Bem, nesse momento estamos aqui ao lado do Hospital HSG, onde existe uma força tarefa pra reforma, pra pintura, está ali o prefeito, juntamente com os colaboradores, missionários que estão aqui trabalhando. Vamos conversar com o prefeito, Hector Varese, falando desse trabalho e também falando de uma notícia triste que acontece, que aconteceu nesse domingo, foi aí o falecimento do grande baluarte, do grande ex-prefeito da cidade de Mirassol do Oeste, Edivaldo Rodrigues Paiva. O prefeito vai falar quais as tomadas de providência nesse sentido e aonde vai ser velado o corpo do então ex-prefeito Edivaldo Rodrigues Paiva. Com a palavra o prefeito Hector Varese. Bom dia, Cleitson, bom dia a todos os nossos telespectadores da Mira do Cleitson. Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro, nós estamos aqui trabalhando voluntariamente, juntamente com outros companheiros, né? Nós temos aí dez missionários que vieram evangelizar aqui em Mirassol do Oeste, pessoas de outros estados, também até de outros países. Então nós estamos aqui organizando a parte da frente, pintando os muros, pintando as muretas, tirando o mato que está ali em torno das calçadas. Vocês podem até ver nossas mãos todas pintadas, mas é em prol do nosso município. Hoje de manhã nós tivemos também na Praça do Morumbi, juntamente com Luiz Mendes, que está trabalhando hoje, organizando ali uma cobertura para a quadra de Maia, tá bom? Então nossa equipe, juntamente com a população, tivemos outros parceiros também como o seu Jari, também como o Lourival, que está aqui trabalhando e empenhando para ajudar a nossa sociedade. Nosso muito obrigado, nós iremos fazer outras ações, algumas ações dentro do hospital também que será reformada, a equipe do hospital já está se organizando, comprando material, estive conversando com um parceiro também que vai somar com a gente, que é o Clayton, que esteve aqui com a gente, Cleitos, você pode mesmo relembrar, quando nós tivemos aqui com Mobilizar. Foi uma bênção. Nós convidamos a todos que quiserem participar dessas ações aos fins de semana. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. É, aproveitando aqui, hoje, nesse domingo, recebemos também uma notícia muito triste, com pesar que falamos aqui com você, o falecimento do grande baluarte, político, ser humano, fundador do nosso município Mirasol do Oeste, Edivaldo Rodrigues Paivas. Quais são os seus andamentos, já como prefeito, o que você tem a dizer e as situações que você vai tomar frente sobre essa situação? Cleiton, ontem era mais ou menos onze e meia, quando o João Luciano nos ligou, nos comunicou, eles são amigos, dizendo que o seu Edivaldo Paiva havia infartado. Então nós organizamos a equipe aqui com a ambulância, com a UTI e ele foi encaminhado até Cáceres, para o Hospital São Luís. E hoje pela manhã nós recebemos essa triste notícia. O Edivaldo é um parceiro, um amigo. Eu estive na casa dele por duas vezes essa semana passada, ele mostrando as demandas para nós e eu pedindo conselhos para ele, porque ele é um grande ícone de Mirasol, um baluarte para nós aqui, um grande líder e que deixou um legado para nós. Então é com sentimento de pesar, a nossa equipe já entrou em contato com a Câmara também, para ter essa harmonia, para que o corpo seja velado num local público, onde as pessoas possam ter o acesso, é claro, com todas as recomendações, com plano de ação para o Covid-19. Então nós estaremos fazendo uma moção de pesar, tá? Sobre esse grande parceiro, tá bom? E decretar um luto também aqui em Mirasol do Oeste. Vou já entrar em contato com a equipe técnica nossa, da administração, para que seja feito isso o mais rápido possível, tá bom? Então, e a bandeira, né? A chiada pela metade, que é o símbolo de luto aqui em nossa cidade. Eu fico emocionado em dizer isso, com o coração cortando, porque era uma pessoa de grande valia para Mirasol do Oeste, que deixou o seu nome escrito nos anais desse município. Quero dizer aqui meus sentimentos à esposa, a filhos, tá? Do prefeito de Mirasol do Oeste, e dizer que eu estou muito triste com essa notícia. obrigada. Obrigado.